Galera, como vocês viram aí no vídeo, eu coloquei o nosso Rei Bárbaro para o nível 40, mano E hoje a gente vai fazer uns ataquezinhos de farm Outra coisa que eu queria pedir pra vocês, além do like e de se inscrever no canal só se for novo É, pra me seguir nas redes sociais também, acessar nossa lojinha virtual aí E é o seguinte, mano, que conteúdo vocês gostariam de ver de Clash of Clans, mano Me deixem dicas aí do que trazer de Clash of Clans Como eu só jogo guerra e tudo mais, eu não sei o que eu posso trazer pra vocês Eu não quero ficar só trazendo isso, mano Vocês acham que eu lembro uma época que eu trazia bastante layout, mano Vocês acham que layout é da hora? Comenta aí embaixo ideias pra mim, demorou? E na outra vila, como eu peguei o meu Rei para o nível 40 Eu não tenho mais nada pra usar o Elixir Negro A não ser aqui no laboratório E como eu posso gastar muita Então eu acabo usando tudo Eu não sei agora se eu vou para o meu corredor ou o meu... 190, hein, mano? Se a gente tiver 190, aí fechou Ó, vou fazer o seguinte Vou colocar o corredor Aí a gente usa o livrinho aqui, ó Beleza, fechou Vamos ali E é o seguinte, vou upar esse daqui agora Ou vou upar... Agora tô na dúvida se eu upo esse daqui que eu não uso Ou esse daqui que eu uso, mano Vou upar ele Deixa eu fazer uns ataques aqui Aí a gente upa ele e depois Deixa ele em nível máximo Olha a formação das tropas que eu tô usando, mano Como eu falei pra vocês, como eu não tenho nada pra usar Pra gastar Elixir Negro Então a única coisa que tem pra fazer é brincar de gastar Elixir Negro, mano Então... Opa! Ai, papito! Então o que que eu faço? Eu meto três golems aqui, ó Bota a bruxa, meu filho Bota uma bruxa aqui, uma bruxa aqui Bota essa daqui, ó E vamos que vamos Porque é o seguinte, mano A única coisa que eu tenho que fazer é gastar as minhas tropas, mano Porque eu não... Sinceramente não tem mais nada além disso Então eu vou lhe gastar ali as tropas e partir pro abraço O ruim aqui nesse ataque que eu tô fazendo é que eu não tô fazendo... Não tô fazendo quebra-muro, mano Aí eu sou meio burro Porque daí minhas tropas começam a rodar a vida inteira Aí a Zé da Marmita Caraca, já roubei praticamente todo o bagulho deles ali, ó Deixa eu roubar pra ele O bagulho dos caras tá praticamente tudo no coletor mesmo, velho Eu gosto de fazer isso daqui, ó Olha que da hora Ops, eu acho que ele não foi tão bom assim, né, mano Daí veio ter esperado o Pabllo pular tudo no golem É, demora Mas eu acho muito da hora isso daqui, mano Caraca, velho O tanto de esqueletinho que dropa nesse bagulho, nesse feitiço Nunca tinha usado esse feitiço na minha vida, mano Beleza? A gente vai limpar ali com a rainha A gente vai limpar ali o lixê e o restante do ouro com a rainha e a NGG, mano Ah, não, é verdade, a gente vai limpar tudo aqui fora agora Rapaz, a gente dá PT ainda, mano Porque tem Bruxa pra caramba, viu? Tem uns golem perdidos ali na vida também Bruxa é muito forte, mano Meu Deus do céu Olha lá, ó Já era, mano PTzão Mas eu não vou dar PT porque eu não tô afim de subir muito o troféuzito Olha, eu vou usar aqui Vou usar os aqui, ó Só pra gastar mesmo E já finalizamos o ataquezinho Como, velho? 600 mil de ouro Benza, adeus, irmão Que isso, papito Beleza, tem mais um já pra gente atacar Vamos aproveitar, então, pra atacar mais um, então Vou tentar atacar Se eu achar uma vila com bastante ouro E defesa ativa, a gente ataca Só que sem quebrar-muro fica meio quebrado A gente atacar, mano Vocês viram no último ataque, mano? Quebra-muro faltou Tipo, fez muita falta, tá ligado? Ó, aqui nessa vilinha aqui Daria pra gente entrar Ah, mas como é que eu vou entrar Se tem esses muros fortes assim? Não dá pra roubar não, meu parça Esse aqui daria pra PT também Mas tem pouco Pouco lixir Pouco ouro O agulho aqui quer pegar bastante, mano Só pra pegar pouco Nós nem quer Ó, esse aqui já tá Esse aqui já tá Ah, aqui já me gusta Nós vamos passar Hum Mais ou menos Se tivesse uma pouquinho dava Ah, falando nisso A galera que me acompanha Acompanha as lives lá na Twitch Eles viram Mano, tá vindo só a CV11 Pra eu fazer ataque na guerra, velho Tá Tá vindo só a CV11 Pra eu fazer ataque na guerra, mano Tá absurdo, não Pô, mano CV11 é muito absurdo, velho Aquela Aquela defesa águia lá Caramba, mano Eu tô quase atacando Esse CVS aí Que tá aparecendo Aquela defesa águia Ela arregaça muito Minhas tropas, mano Não tem como, moleque É absurdo Na última guerra Eu peguei um CV11 Tudo bem que eu sou noob também, né, mano Hum, esse daqui é legalzinho, mano Tá tudo juntinho ali no meio Vamos roubar esse daqui Que tá facinho pra gente entrar com o muro Tocar as defesas abertas Tá facinho pra gente entrar com o muro Então, voltando Esse aqui Esse aqui Esperar depois a gente joga o restante Ah Mano Os bagulhos destroem Muitas minhas tropas, mano É absurdo Eu não consigo fazer nada, velho Os caras O cara tinha Torre Inferno Nível máximo Tinha tudo nível máximo, mano Daí eu falei Mano, o que eu tô fazendo aqui Nessa desgraça O cara tá de sacanagem comigo, velho Ai, bomba Caramba A bruxa não morre mais pra bomba, velho Eita Na minha época morria, mano Olha a bruxa Entra ali no meio Entra ali no meio Se entrar ali no meio é GG, mano Eu vou jogar os feitiçinhos ali, ó Você vai ver a Suruva que vai ficar esse bagulho Boa, quebrou ali no meio Quebrou aqui no meio não já faz como, ó Só ficar tudo ali no meio, ó Ah, eu fode esse morteiro aí, mano Sai fora, morteiro Meu parceiro Mas acho que vai dar bom Porque tem as bruxas ali levando Cadê meus golems, mano? Que isso, meus golems Foi tudo saco já, meu parceiro Eu acho que as bruxinhas Leva ali, hein, mano Tem bastante Quantas bruxas ali? Uma, duas Tem cinco bruxas? Seis Um, dois Ah, sei lá quantas tem, mano Duvido vocês adivinharam Quantas bruxas tem aqui, ó E aí? Vamos ver se vocês adivinham Quantas bruxas tem ali, mano Beleza A gente chegou ali no meio Vai levar tudo Mas é de boa Aí o que vier é É lucro Vou botar só umas bagulhinhas ali Só pra gastar Pagacinha mesmo Acabou As bruxas ali no meio Beleza Não tem mais nada já Vou acabar meu ataque Eu tô com preguiça De ficar esperando, mano Show de bola A gente não vai abordar Essa coisa não, mano Foi bem Foi bem ruim esse ataque, hein, mano Tipo, foi muito ruim, mano Deixa eu pôr mais dois murinhos aqui, ó Vamos pôr mais dois murinhos Aê, já deixa Acelerar aqui, meu neném Já coleta esse bagulho aqui também Coleta, meu parça Show de bola Aí sim, ó Show, minha vila, mano Show A gente pegou mais um CV11 absurdo aqui, ó Se liga nesse CV11 aqui Não era nesse daqui que eu fiz Que eu fiz o ataque lá Na outra guerra Olha isso aqui, mano Ó Defesa Nível máximo Nível máximo Muro Quase nível máximo Não, quase nível máximo Também exagerei Tá tudo nível máximo, mano XB está nível máximo Mano, agora você me fala Bota um CV10 pra atacar isso, mano Se bem que essa vila aqui Não tá tão difícil de atacar, não, mano Acho que uma valquíriazinha Bota aqui, ó Quebra aqui Joga um salto aqui Congela tudo essa parte aqui, ó Hum Vamos ver se vai dar certo, mano Vou fazer esse ataque lá na guerra Lá na guerra, não Lá na live de hoje Na Twitch, mano Então se você não me segue ainda Segue aí Aproveita e já me segue Nas outras redes sociais E é nóis, galerinha Tamo junto Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você é novo E deixa sugestões de vídeo aí Demorou? É nóis Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão do like Que é nóis Woo